Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com a Long Sword, com a Arbiter, com 429 de ataque, 250 de elemento de água e 10 de defesa, galera. Eu tô com o set completo do Kirin, um set muito bom aí, galera. Eu consegui colocar Evasal mais 2, eu consegui colocar Blightproof, né, que no caso ela protege eu daqueles Blights, né, que nem o Blast do Braquidius, né. Coloquei Elemental Attack Up, né, galera, que aumenta aí o ataque de Fire, Water, Thunder, Ice e Dragon. E eu tenho o skill negativo aqui, galera, skill que afeta as recompensas, né, exceto em casos especiais, no caso de quests especiais aí, né. Mas ela afeta a recompensa, eu vou ganhar menos itens. Galera, vamos fazer aqui uma quest que eu fiz, porém, eu acabei gravando aí, saiu muito ruim a gravação. Então eu vou gravar novamente, aqui vamos caçar novamente o Tetsukabra aí, ó. Mostrando pra vocês, ele pede ali de requerimentos, HR4 ou acima. Então aí é um Tetsukabra de Higirank, né, galera. Mais uma quest que você só libera se você tiver no Higirank e se você ficar andando aí nas vilas, né, conversando com o pessoal. No caso eu vim aqui pra Harf e aquela menininha que ela fica junto com o The Man, né, que é o ferreiro, ela me passou essa quest aí, né, pediu pra eu ir lá caçar um Tetsukabra, né. Então vamos lá, galera, vamos só terminar aqui o nosso almoço, né. Vou recuperar as energias, Health, Stamina aí, beleza, consegui ali uns skills bacanas e vamos lá. Hammer It Out, o nome da quest, né, seria algo como desço o Hammer nele, né, alguma coisa assim. Vou falar aqui com o tiozinho, First Age, Mad, mais. E vamos ver o que mais que ele tem pra me dar. Pessoal de coceiro, no caso eu perco o monstro aí de... Perco o... Perco o monstro de vista, né, no caso. Eu posso usar o Psycocero pra ele me mostrar no mapa aí onde o monstro tá, né. Vamos encher aqui a estamina. Bom, essa Long Sword, galera, ela é uma Long Sword aí feita com partes do Daren Moran, né. Vocês vão ver aí eu utilizando muitas armas do Daren Moran, porque elas são muito boas, né. Mesmo sendo armas aí de low rank, elas conseguem aí ter um elemento ali bem elevado, né. 250 de água ali pra uma Long Sword é uma boa quantidade, né. Eu dou muito hit, né. Então, é uma maravilha aí essa Long Sword, galera. Todas as armas, na verdade, do Daren Moran, a maioria, né. Alternar um pouquinho aqui a câmera. O set do Kirin é um set muito bonito e muito conhecido aí também, né, na comunidade Monster Hunter. Começar aqui usando o Mighty Seed e a da Mighty Seed. Ó, o Tetsukabra tá quietinho ali. Preparar aqui uma paintball. Vamos à caça, galera. Aê, me viu. Esperar um pouquinho. Beleza. Aí, taquei bem na testa. Ô, bobiei. Eu podia ter esquivado aí esse grito também. Pera aí, vamos sair dali, ó. Deixa ele tacar essa pedra. Tô querendo lurar pra ver se ele vem pro lado de cá, né. Queria tentar montar ele, mas ele não tá cooperando, né. Esperar um pouco. Opa, agora ele foi, né. Só porque eu saí. Pera aí. Vai tacar a pedra de novo. Você tá troll, hein, Tetsukabra. Ah, acabei caindo. Não, não. Levei um pisão. Vamos lá. Vamos nos concentrar um pouquinho mais aqui, galera. Opa. Você tá muito agitado, Tetsukabra. Vem pra cá, vem. Vai lá pra frente, meu filho. Então, vamos bater aqui na pata mesmo. Pera aí, fica quieto. Agora ele foi atrás do Joe ali, né. Vamos lá, galera. Beleza. Acertei ali a pata ali. Já dei um dano de mount, né, no caso. Esperando aí ele cooperar pra eu poder dar outro dano de mount. Vamos ver se eu consigo agora. Não, não foi o suficiente. Tô dando umas pequenas travadinhas aqui. Deixa eu posicionar melhor aqui o meu 3DS. Beleza, acho que agora parou, né. Isso aí... Fica de olho no que ele vai fazer. Estourou uma pedra. Vamos lá. Bem na cara. Beleza. Vamos tomar cuidado aqui, que eu quero muito esse mount. Não quero perder esse mount. Vamos lá. Opa. Calma lá, calma lá. Deixa ele se debater à vontade. Eu vou tentar fazer aqui a sub-quest, né. Vamos tentar quebrar aqui as presas dele, né. Beleza. A minha estratégia é não ficar na frente dele, né. Porque ele fica colocando essas pedras aí. A gente fica atacando ali aqui a pata dele. Derruba ele pra poder ir pra frente, né. Opa, peraí. Aí, quando ele vira assim, a gente acerta alguns hits, né. Ah, errei o tempo aqui. Acabei tomando muito dano. Até aí. Não, não. Sai daqui, rapaz. Olha, os gameplays já vêm doidos ali pra poder querer paralisar, né. Nossa, ele acabou com o gameplay ali. Lebrou a pedra bem na cabeça do gameplay, ó. Morreu mesmo. Opa, vira pra cá. Não montei ainda. É, eu acabei de montar, na verdade, né. Não tá muito cedo ainda, né. Ele tá mudando de mapa já. Vamos lá, vamos lá atrás dele, galera. Deu umas pequenas travadinhas ali, né, na luta contra ele. É porque eu recentemente formatei aí o meu computador. E ainda não deixei tudo configurado aí perfeitamente, né. Quero deixar o meu computador zerado aí pra 2018, né. Tem muita coisa boa pra chegar aí, galera. Vamos lá, vamos finalizar aqui. Peraí. Vendo aqui meu ataque. Vou encher um pouquinho de defesa também. Vou preparar uma Pitfall Trap, no caso dele ficar cansado, né. Vamos ver aí. Opa, peraí. Tem que ele atacar essa pedra em mim. Eu ouvi o barulho dele fazendo a pedra. Olha, ele fez uma barreira ali. E atirou por cima, né. Tem que sucar pra ir com técnicas de guerra aí, né. Vamos lá. Peraí. Opa. Beleza, mais um danuzinho de Mount. Vamos bater aqui na pata dele. Nossa senhora, tem um... Vamos lá, vamos bater aqui. Vamos, sai fora. Beleza. Eu não quero ficar aqui no canto. Peraí. Ele gostou de pedra, né. Meu Deus do céu. Ele já tá tirando muita pedra aí do chão, né. Para de fazer isso. E lá vai ele de novo. Parece que só existe um ataque. Aí, acabou caindo, ó. A gente bateu tanto ali que ele acabou caindo. Vamos lá. Vamos bater aqui nas presas. Ainda falta uma pra quebrar. Não vou parar aqui não, galera. Beleza. Quebramos aí a presa. Peraí. Vamos sair fora. Tá. Vou aproveitar. Eu vou usar uma pilantragem aqui. Vamos subir um pouco. Porque o dano da pedra não vai pegar aqui. Mas é pra cima. Certinho. Conseguimos aí o Mount. Vamos lá. Opa, pode gritar. Deixa ele gritar à vontade. Beleza. Continuar atacando aqui. Vou atacar as costas dele agora. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a afiação amarela, né. Tô precisando. Ficou a branca desde o começo da festa, né. Vamos aumentar um pouquinho o ataque aí, né, galera. Passei por baixo da fata dele ainda. Opa. Nada disso. É isso que eu tinha que ter feito antes. Agora eu tô esperto nesse ataque aí. Se ele... Oh, tá paradinho. Tá. Errei o tempo um pouquinho. Era pra eu esperar um pouquinho mais. Fui muito afobado. Vou aproveitar pra pegar esse shine, né. O Paddock e o Eu mais. Vai me ajudar bastante aí em fazer armadura ou arma aí dele mesmo, né, talvez. Lembrando que tem outras... Ai, caramba. Era pra eu usar lá. Vamos usar aqui mesmo, vai. Ele bateu, bateu. Só que ele ainda continua com a fixação ali com as pedras, né. Opa. Fui pro outro lado. Vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. Com paciência. Agora vamos combar ele. Opa, levou um flint. Ah, tá só o pó já, galera. Tá cansadão, ó. Essa é a hora perfe... Opa, peraí. Certo, certo. Vamos esperar. Vamos bater mais um pouco? Ficar esperto aqui que eu não quero tomar um golpe dele, né. Acabei tomando do mesmo jeito. Deixa ele ir. Ele tá cansado, mas ele dá muito dano. Vamos lá, galera. Vamos bater mais. Tá muito cansado ele. Vou sair aqui fora. Fazer o quê, Toscav? Peraí, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos tentar colocar uma Pitfall Trap aqui. Se ele cair nessa Pitfall Trap aqui, ele praticamente já vai estar morto. Só que não, né. Fui trollado aí. Trollado novamente, né, galera. Já tinha dado muito dano nele, né. Me deixou aqui com a Trap sozinho e foi embora. Peraí, deixa eu usar aqui um Gesture. Aqui, ó. É isso mesmo. Só lamentos, galera. Só lamentos. Vamos lá. Trollou aí na minha gravação, né. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Tá bravo lá, ó. Vamos finalizar ele aí, que ele... Acho que já falta pouco. Já quebramos as duas presas. Batemos bastante. Para de empurrar essa pedra em mim. Para com isso. Caramba. Nossa. Para de me empurrar, rapaz. Nada disso. Não vou tomar mais isso. Evade mais dois. Escapo disso fácil. Aí, vamos completar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar a barra vermelha agora. Tá aí. Peguei a barra vermelha. Só aguardar... Opa. Mais pedra. Não, esse Tetsukaba realmente está viciado. E aí, ele não para de tirar as pedras aí. Nossa senhora. Levou aqui um crítico e dropou um Shine ali, que depois eu pego. Vamos lá. Vamos combar ele aqui. Não, onde você pensa que você vai, rapaz. Nossa, derrubamos de novo. Vamos lá. Vamos bater aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Toma aí. Não, onde você vai? Não vai embora não. É, agora ele me ignorou. Entrou embaixo da terra ali e falou, eu vou embora de qualquer jeito. Então, beleza. Vamos pegar o Shine aqui. Eu sei que ele vai lá para baixo. Ele vai dormir. Não, não. Espera aí. Não é aqui não? Ah, não. Eu acho que estava aqui para baixo, né, o Shine? Aí, não deu tempo de sumir ainda não. Vamos aproveitar, né? Tá docking oil mais aí, ó. Ajuda bastante, galera. A barrinha vermelha ali está comendo muito rápido, né? Está correndo muito rápido. Vamos ver se eu consigo chegar nele a tempo, né? A gente pode dar pelo menos uns combinhos aí com a barra no... Com a espada no ataque mais... No ataque maior, né? Deixa eu bater num bicho desse aqui para... Tá, fui trollado por ele também. Deixa para lá. Lembrando que quando o boss está aqui no cenário, os monstros eles fogem, né? É o que eles estão fazendo. Eles estão indo lá para o cantinho lá. Vamos lá, então. Opa! Só faltava um hit aí, galera. Prontinho. Finalizamos aí o Tetsukabra. Esse sapo gigante aí, né? Sapos enorme. Beleza. Peguei ali um item que eu acho que é um pouco raro. Tetsukabra Carapace, né? Item de Tetsukabra Higihank. Tetsukabra escala em mais. Tá aí, galera. Finalizamos aí o Tetsukabra. Um ataque muito bacana aqui da Long Sword, ó. É... Ai, peraí. Eu errei. Vou tentar fazer de novo. Sobe aqui. Não, não dá certo. Só apertando o R. Tem que segurar o R e apertar o... Tem que segurar o R, galera. E apertar aí o A e o X, né? Eu tive que olhar aqui para o controle do 3DS, porque a gente está acostumado a falar aí triângulo, bolinha e tudo mais, né? De Playstation. Mas aqui é o A e o X, né? Tá aí, finalizamos o Tetsukabra. Foi uma coisa bem tranquila, né, galera? Essa armadura, ela ajuda muito, né? Com Evasion 1 mais 2. Com o Elemental Attack Up. Então, ele tomou muito dano de água aí, né? A gente enfrentou ali há pouco aí. A gente enfrentou um Braquidius também com arma de água. A gente está enfrentando muito monstro aí com arma de água, né? Tem muito monstro fraco contra água aí, né? E falando para vocês, o próximo monstro também é fraco a água, né? Eu vou ter que arranjar uma outra arma aí, né? Para poder enfrentar ele. Mas é isso, pessoal. Finalizamos aqui mais essa quest e vamos voltar aqui para a vila. Ver se tem alguma coisa interessante para a gente ali. Beleza. Vamos voltar para a Harf. Bom, olhando aqui no mapinha, realmente não tem. Nem iria ter, né? Que eu estou refazendo a quest. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí dessa primeira caça aí de 2018. Na verdade, é uma caça bem tranquila, né? Não é nada tão impressionante. Mas é isso aí. Nos vemos aí no próximo episódio. Se gostarem, deixe aquele like. Se inscreva no canal. Caso não queira acompanhar essa série e outras, né, Hunters. Falou! Nos vemos aí na próxima caçada. Fui! Fui! Obrigado.